Fala gurizada, tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vim trazer pra você mais um conteúdo de Gol Geração 2 E pós aí algumas mudanças que nós fizemos aí no Gol Bola E quais foram as mudanças feitas aqui no nosso Gol Bola As mudanças feitas recentemente foi a instalação do Antichamas O Antichamas nós instalamos aí no nosso Gol Geração 2 motorzinho CHT Meu, que barulheira, rapaz Desarrumar isso aí urgentemente Mas vamos lá E a gente fez recentemente uma manutenção que é a troca aí A instalação novamente do Antichama no Gol Geração 2 E mudou o funcionamento ou não mudou? Bom, de início eu posso dizer que em questão de funcionamento Funcionamento aí O carro ficou um pouquinho mais estável em questão de marcha lenta Essas coisas aí Ele tá bem mais estável Mas tem algumas coisas ainda pra melhorar Em questão de autonomia Assim, pelo pouco que eu percebi ainda Tem uma certa dificuldade ainda na parte de autonomia Mas a dificuldade que a gente tem aqui Creio eu que tá sendo por conta da injeção eletrônica, viu? Essa injeção eletrônica aqui Ela tá meio que cabulosa aí Porque meu guri, meu guri O negócio tá feio, viu? Esse carro aqui Eu peguei um trecho de estrada aí Aproximadamente 100km que eu rodei Esse carro aqui ele fez uma média de quase, quase, quase 12km por litro Quase 12km por litro O que é muito, muito pouco pra esse carro aqui em estrada Em estrada isso é muito pouco Não tem como falar que tá numa condição boa Que não tá não Não tá numa condição nem um pouco boa Essa parte aqui de autonomia Então assim, inicialmente Igual eu disse pra você Lógico que eu tenho que andar aí mais tempo E tem uma coisa assim que eu tenho que levar muito em consideração Talvez na hora de falar de consumo São dois pontos pra mim falar de consumo pra você O primeiro ponto Meu motor não é original Ele não tá em condições originais E outra, ainda é muito cedo pra poder fazer a média Eu tenho que ver na cidade como é que vai tá Mas, por ele não ser original Qual que é a dificuldade que eu tenho aqui? Na questão da injeção Eu tenho um carburador lá pra mim poder tá colocando Fazendo o teste Eu tô enrolando pra fazer essas manutenções aí, meu guri Eu tô enrolando pra fazer isso aí Então eu tenho a questão do carburador Eu tenho aquela coisa em mente que era A gente entrar com uma espiduíno Mas tudo demanda tempo Demanda dinheiro E, meu guri Sinceramente, tem hora que a gente Cansa de fazer algumas manutenções aqui Algumas modificações Por mais, assim, que A gente fale assim Não, é bacana fazer tudo Meu guri, a gente Gasta dinheiro Não fica do jeito que a gente queria Porque a gente precisa colocar coisas extremamente De qualidade bem superior Que, às vezes, a gente não consegue manter Mas, de início, assim Igual o foco aqui Era o que? O anti-chama O anti-chama desse carro aqui Estabilizou um pouquinho a marcha lenta Achei a marcha lenta um pouquinho mais estável Mas, eu achei esse déficit aí De, por enquanto Aí, pelo menos De questão de economia de combustível Não vi diferença Uma pós-instalação Pegando a estrada Eu achei que ficou Ficou Elas por elas 11 e pouquinho Quase 12 Por litro Na estrada, meu guri É muito pouco Para um CHT É muito pouco Um carro desde aqui Em média Fazia na estrada aí Uns 15 km por litro Aproximadamente Então, eu achei muito pouco O que esse carro aqui fez Igual eu disse E eu fui percebendo também Que Algumas condições Contribuíram Porque, assim A gente vinha pisando No carro Conforme a gente vinha acelerando O carro Ele vinha muito gordo Mas Muito gordo mesmo E além da sonda vir gorda A gente tinha momentos Que a gente tirava o pé Em desaceleração Por exemplo Que seria Um cutoff Por exemplo O carro aqui Batendo 0,85 0,82 de sonda Meu guri Em cutoff O carro vai beber mesmo O carro vai beber Não precisa disso aí Para poder Para o carro se manter Em regime de desaceleração Não precisa disso Então Dá para ver Tem alguma coisa errada Tem questão Essa questão aqui De injeção Na questão Da injeção eletrônica Eu estou rodando também Com ponto de ignição original E O que também Deixa a mistura Um pouquinho Mais gorda Principalmente Para quando Se tem Por exemplo Uma injeção maior De combustível Com menos ponto Você torna A injeção Mais gorda Por exemplo Quanto mais ponto Ele exige mais Combustível Então É Quando eu estou com menos ponto Automaticamente A injeção Vai ficar um pouquinho Mais gorda Tem muita coisa Para me acertar Aqui meu guri Eu não vejo a hora De montar O outro motor aqui Mas igual eu te disse Não é simplesmente Montar Eu preciso parar Esse carro aqui Eu preciso Trocar algumas coisas Do outro motor Igual eu disse Eu não tive a ser outro motor ainda Meu guri A vida está em uma correria Que eu vou falar para você Viu Projetos estão ficando parados Eu nunca pensei Que ia chegar nesse ponto aqui Porque a dedicação Estava total Aqui no Youtube E muita coisa rolando Por fora E está Está meio complicado Meu guri Está muito corrido As coisas Mas eu estou tentando Aqui assimilar Tudo para trazer Conteúdo para você Às vezes A gente não traz Um conteúdo Muito bacana No ponto de vista De muitas pessoas Mas eu estou tentando Trazer E está muito difícil Está muito difícil mesmo A gente trazer Uns conteúdos Diferenciais De melhor qualidade Para você Mas eu prometo Melhorar isso aí Com o nosso swap também Que eu já estou Para trazer faz tempo Esse swap aí Para você Então eu pretendo Fazer todas Essas manutenções Essas modificações Para a gente Reestabelecer Então é Só para dar um feedback Essa é O antichama De início Não vi diferença Na autonomia Na questão de economia De combustível Ainda não vi diferença Principalmente Eu peguei estrada agora A diferença A diferença foi praticamente nula Quase 12 km por litro Num CHT Na estrada Muito pouco Meu guri Muito pouco Muito pouco Muito pouco Então Eu tenho que reavaliar Alguns fatores aí Para a gente poder estar vendo Eu estou achando Que esse módulo aqui Também está Já está naquele jeito Já Eu preciso ver Se eu corro atrás De um outro módulo Para a gente poder Possivelmente Está trocando um módulo Resetando e tal Sendo que não compensa Investir em módulo Porque módulo Eu vou pagar Um valorzinho razoável E compensa mais Investir Investir na Speeduino Até porque Eu também Eu pretendo Além da Speeduino Tipo Vou usar um módulo Em reserva Para a gente fazer Algumas adaptações Que eu vou mostrar Para você Mas De início Meu guri O Antichama está aqui Percebi Só o carro mais estável A marcha lenta Um pouquinho mais estável Mas nada ainda Que você fale Nossa Melhorou muito Então Aqui eu vou trazer Para você Realmente O que acontece Eu não vou trazer Nada fictício Para você Ah não Troca isso Que isso melhora Realmente Igual eu disse Tipo Tinha uma esperança De melhoria Mas de início Eu não vi nada diferente Talvez eu precise acertar Melhor esse carro aqui Vou fazer algumas regulagens Nele Para ver se melhora Um pouquinho Aí eu vou falar Para você Se realmente A autonomia Ela surtiu Efeito Uma melhora De autonomia Ou não Beleza Então Essa vez de hoje Espero que você tenha gostado Talvez não tenha trazido Um conteúdo Igual você esperava Mas Eu vim trazer para você Que por de início A primeira Teste Que eu fiz aqui No anti-chama Não ficou bom Ainda Não ficou boa A autonomia Mas A gente Vai fazer outras Manutenções Aqui Modificações Para ver realmente Se O nosso goleto Vai começar a fazer Autonomia Uma média De combustível Bacana Para a gente Poder Estar Rodando Com a economia De combustível E tirando Melhor potência Possível Um abraço Esse é o vídeo De hoje Espero que você tenha gostado Se gostou Clica na aboninha Do lado Se inscreve No canal Porque eu estou Faltando Se inscrever Você assiste Todos os vídeos Aqui Mas se inscreve Para você receber O melhor Conteúdo De gol Geração 2 Botão High part Também Do lado De comentários Clica aí Para você Estar recebendo Todos esses conteúdos De gol Geração 2 Então Esse é o vídeo De hoje Encontro Lá no próximo vídeo Até o próximo vídeo Falou E fui E fui